E vamos ver por onde anda a tocha olímpica? Ela continua o percurso pelo estado de São Paulo. Hoje a chama dos jogos foi recebida pelos moradores de Sertãozinho, Jabuticabal, Bebedouro, Barretos e Franca. Amanhã o símbolo olímpico segue para Rio Claro, Limeira, Americana e Campinas. Faltam 17 dias para os Jogos Olímpicos e 50 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!